Novos caminhos, esses novos caminhos da maternidade, da paternidade, o quadro oferecido pela clínica Nilo Franz. E hoje a gente vai falar sobre estilos parentais com a psicóloga Camila Antoniotti. Exato. Lindíssimo esse sobrenome, adorei. Camila, olha só, qual a importância de entender quais são os estilos parentais para um pai e uma mãe que estão educando seus filhos? Vamos classificar o que são os estilos parentais. A gente pode entender eles como um conjunto de práticas utilizadas por esses pais para conduzir a educação dos seus filhos. Então é aquilo que acontece no dia a dia da nossa casa. E para fins didáticos a gente pode dividir esses estilos em três. Pais autoritários, pais permissivos e pais assertivos, vamos nomear dessa forma. Os pais autoritários seriam aqueles pais que não estão muito abertos para diálogos, que as regras são de cima para baixo. São pais que geralmente falam assim, a casa é minha, quem manda aqui sou eu. Não estou muito interessado em saber a tua opinião. É meio que aquele estilo mais antigo de se criar... Tradicional. É, tradicional, mais bonita. Exatamente. De se criar os filhos. E a gente também tem o oposto. Então esse seria, vamos dividir entre 8 e 80. Num polo a gente tem pais autoritários e no outro polo a gente tem pais permissivos. Esses pais permissivos, eles têm mais dificuldade em impor as regras, em organizar uma rotina. Então são pais que, por exemplo, pensando em usos de tecnologias, vão sentir muita dificuldade em monitorar os filhos, estabelecer regras. Então são pais que, às vezes, têm pensamentos do tipo, pobrezinho do meu filho, como eu vou limitar o uso das tecnologias da meia-noite até as quatro da manhã, se isso é uma coisa que ele gosta muito. Então percebe como a gente tem uma divergência nesses estilos. E o que a gente quer encontrar, então, é um meio do caminho. Ao mesmo tempo que a gente possa exigir das crianças também oferecer para elas acolhimento e conexão emocional. Então, um exemplo, como pais autoritários, né, que se reconhecem como autoritários poderiam falar de uma forma alternativa com os seus filhos? Como que a gente se conecta emocionalmente com essas crianças? Olha, eu tô vendo que tu não tá gostando muito, né, dessa minha regra, desse combinado que a gente fez. Tô vendo que tu tá triste, né, realmente não é legal, a gente fica triste. Mas, infelizmente, eu preciso te ajudar dessa forma e vai ser assim que a gente vai organizar. Por exemplo, com o uso dos eletrônicos também. Então percebe como a gente fala o mesmo? Então, eu direciono, eu preciso conduzir a tua educação, mas de uma forma muito mais gentil. Sim, tudo pode ser dito, mas o que faz diferença é a forma. Exatamente. É quando a gente consegue se conectar com a criança e legitimar aquela emoção. Porque, vamos entender, para adolescentes realmente não é legal privar o uso da conexão com os seus amigos. Tudo bem que, voltando a falar de pais permissivos, meia-noite a quatro da manhã não é um horário adequado. E aí, esses pais permissivos, que muitas vezes têm dificuldade e medo de perder o amor dessas crianças no estabelecimento de limites, poderiam, então, falar para essas crianças, olha, a mãe te ama muito, o pai te ama muito, mas a gente vai precisar manter esse combinado. Então, nesses dois polos, do 8 e do 80, do autoritário e do permissivo, a gente quer chegar em um meio assertivo. Oferecer regras, ao mesmo tempo que a gente se conecta emocionalmente com as crianças e com os adolescentes. E esse combinado é muito interessante, né? Porque quando tu traz a criança ou o adolescente para ti e faz com que ele seja parte dessa determinação, dessa definição e até mesmo da rotina doméstica, as coisas são muito facilitadas. E, inclusive, na intervenção com algumas crianças, em um processo psicoterapêutico que a gente chama de orientação parental, muitas vezes o primeiro manejo é melhorar o clima familiar. Então, não é nem começar a estabelecer regra ou mudar o padrão dos pais. É simplesmente treinar uma comunicação assertiva, melhorar o clima familiar, porque a partir disso a gente também consegue indiretamente mudar o comportamento dessas crianças e desses adolescentes. É ter um ambiente harmônico. Até para que ele possa também se manifestar e, muitas vezes, tu acha que pode ser uma fuga da própria criança, essa necessidade de não observar os limites que são impostos pelos pais. E a gente vai entender que, ok, eles querem conhecer o mundo, principalmente adolescentes, a gente espera que eles se coloquem de uma forma um pouco mais crítica, porque eles precisam se desenvolver fora dos pais, fora daquele contexto. Mas isso é necessário, né? Eu acho que nas últimas décadas a gente teve uma polaridade. Não pode dar regra ou só pode oferecer emoções. Não é isso que a gente objetiva. A gente objetiva que as crianças tenham pais que consigam estabelecer limites ao mesmo tempo e consigam se conectar emocionalmente com esses filhos. Já viram que o tema de casa hoje é para os pais e para as mães que estão aí nos acompanhando. Importante também olhar para dentro de si, entender uma tarefa de autoconhecimento e tentar exatamente achar o equilíbrio para trilhar este novo caminho que é ser pai e ser mãe. Obrigada, Clínica Nilo Frantz, por mais uma oportunidade de esclarecer esse tema tão importante. Obrigada, Clínica Nilo Frantz, por mais uma preocupe, com o tempo de viro de blog. Um pouquinho muito difícil são maiores entre 10 e 100 m. Muitas ficam mais importantes para seguramente o mesmo tempo que a gente cobraWebonyr